Pessoal, você sabia que a justiça está condenando casos de abandono afetivo? É isso mesmo, mas para contar mais para a gente sobre isso, vamos receber aqui no estúdio ao vivo a advogada Maísa Nodari. Ela que inclusive já teve alguns casos aí, então vai explicar um pouquinho para a gente para você entender, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer em receber você novamente aqui no programa. Mas conta para a gente então, o que seria esse abandono afetivo? Tem a ver com o nosso primeiro assunto aí do primeiro bloco, né? Tem tudo a ver, né? Eu e a Serlei acabamos de comentar que as coisas não são coincidência, elas são providência, eu acredito, né? Mauro, é assim, o ato de ser pai ou mãe exige das pessoas inúmeras atitudes em relação àquela criança que está em formação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a pessoa que está em desenvolvimento, tanto a criança quanto o adolescente, ela precisa ter todas as condições para que se desenvolva com saúde, segurança e também aquelas questões que envolvem a sua personalidade, a forma como essa criança vai agir, a educação em si dela, né? E o que nós vemos, infelizmente, na nossa prática jurídica, lógico, eu ainda estou caminhando na advocacia, né? São 10 anos aí trabalhando na área, mas nós vemos, infelizmente, nas varas de família, muitas situações em que ocorre um divórcio e esse divórcio acontece em relação à criança também. Você separa a criança do filho? Exatamente. Separa lá da mãe, infelizmente, na maioria das vezes, é o pai que faz esse tipo de coisa. Mas não sempre, tem muitas mães que também colaboram para essa triste realidade, mas muitos pais, eles se divorciam da mãe e da criança também. Então, qual era a consequência até ser percebida essa nova realidade pelo judiciário? A possibilidade de prender o pai ou a mãe que não paga pensão para o filho, né? Mas aí a gente se pergunta, assim, basta pagar pensão? Será que não participar da vida dessa criança não vai gerar um problema futuro no desenvolvimento dela de maneira que afete a forma como ela vai se portar, a forma como ela vai ver a vida ou até mesmo a forma como ela vai ser um pai ou uma mãe lá na frente, né? Então, o abandono efetivo, ele é configurado quando esse pai ou essa mãe não participam da vida do filho como deveria. Não adianta pagar pensão, precisa participar. E como que a justiça está condenando esses casos assim, Aísa? É, foi até uma discussão muito interessante, eu costumo fazer com os alunos em sala de aula, porque assim, Mauro, desde a Constituição de 1988, do Código Civil de 2002 para cá, a lei condena as pessoas a indenizar o dano moral. O que é o dano moral? É uma violação a um direito seu que te causa um sofrimento, uma humilhação, uma vergonha, uma dor muito grande. Então, de 2012 para cá, o STJ, sobretudo depois de um julgado da ministra Nancy Andrigui, entendeu que o abandono afetivo é uma causa de dano moral. De maneira que esse pai ou essa mãe que não participam da vida dessa criança, um exemplo, tem lá a apresentação do dia dos pais e ele não vai na apresentação. No Natal não quer ficar com essa criança, não faz questão de passar férias, aniversário com essa criança, né? Então, são situações que podem gerar um trauma psicológico para essa criança muito grande. Então, a justiça tem entendido que isso é causa de dano moral e tem condenado o pai ou a mãe a pagar uma indenização para essa pessoa que foi abandonada afetivamente. Mas essa mudança na lei é recente, né? Na verdade, é assim, de 2002 para cá, sobretudo de 2002 para cá, a justiça passou a amparar cada vez mais casos de dano moral. Então, a lei, ela já existe, a possibilidade, Mauro, ela já existe desde 2002. O que acontece é que, recentemente, começaram a chegar na justiça pedidos para que a justiça reconheça que o abandono afetivo é um dano moral. Então, se condena por dano moral e isso tem ganhado mais força ainda, principalmente depois da aprovação da criminalização do alienação parental, que é aquela situação de eu me divorcio e fico falando mal do meu companheiro para o meu filho, de maneira a influenciá-lo. Isso é horrível, gera consequências horríveis na vida dessa criança. Então, a justiça, para tentar coibir, estabelece, porque infelizmente tem gente que aprende só com o bolso, né? Quando mexe no bolso é que a pessoa aprende. Infelizmente é assim. Tá, então isso, por exemplo, significa mesmo que o pai ou a mãe lá pagando pensão, mas não participando da vida do filho, ele pode ser condenado. Exatamente. Existe uma frase que a gente sempre usa nos processos, assim, que envolvem essa temática, que é assim, ó. A gente reconhece, Mauro, que o Estado não pode obrigar um pai ou uma mãe a amar seu filho. Não é papel do Estado cuidar como vai ser a exposição do sentimento das pessoas. Mas a partir do momento em que você adota uma criança ou que você gera uma criança por via natural, independente se havia um vínculo conjugal, porque acontece, né? As pessoas têm uma relação lá, engravida e nunca namoraram, nunca tiveram vínculo, nada, né? Mas a partir do momento em que essa criança nasce, ela tem direito, estabelecido na lei, de ser integralmente cuidada. Então, isso envolve, sim, o aspecto financeiro, para que ela tenha comida, educação, saúde, roupa, mas também a sua questão afetiva resguardada pelo pai e pela mãe. Então, é participar da vida dessa criança. Hoje em dia, a justiça entende que só pagar pensão não é o suficiente. Então, a grande frase que eu me referi antes é assim, ó. Amar é uma faculdade, é uma escolha, mas cuidar é um dever. É uma responsabilidade. E como a Maísa falou, mexer no bolso, gente, inclusive, já houve até condenação de 50 a 300 mil reais. Já, já. Já chegou no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, um processo em que o Tribunal de Justiça de São Paulo havia condenado um pai a pagar 415 mil reais para a filha por conta do abandono afetivo. Porque é justamente isso. Desde que ela nasceu, ele pagava pensão alimentícia para ela, com medo de ser preso, porque poderia ser preso se não pagasse, mas não participava da vida dela. Nunca foi numa apresentação da escola, na forma, não, se ficou doente, não foi ver, se nunca ligou num Natal, num aniversário, nada. Então, foi entendido. Esse valor, até para esclarecer para as pessoas, esse valor, ele não é aleatório. Assim, o juiz olha, ai, olha, você abandonou demais, então eu vou te condenar um valor maior. Não. Esse valor, ele é sempre pautado de acordo com a condição financeira das pessoas. Quais pessoas? As pessoas envolvidas. Então, aquela criança ou adolescente e aquele pai ou aquela mãe que abandonou. Então, não adianta. Se uma pessoa não tem uma condição financeira muito elevada, o juiz condenar lá 100, 200 mil reais, que ele não vai ter como pagar. Da mesma forma que uma pessoa milionária, o juiz condena a 10 mil, não faz nem cócegas. Nem diferença, ele vai continuar não vendo o filho dando atenção. Vai continuar, porque vale a pena pagar, né? Infelizmente. Bom, então, para reforçar, é que esse relacionamento, se o relacionamento não deu certo entre o casal, a criança não tem culpa de nada, né? Não tem nada a ver. Vocês colocaram ela no mundo, vocês têm que ajudar a participar. Exatamente. Mesmo separados, né? É um direito da criança à convivência familiar. É um direito que deve ser respeitado. É um direito que está previsto tanto na Constituição Federal, quando se estabelece que a família deve ser resguardada pelo Estado e a família tem o dever de cuidado, quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que essas crianças, elas têm direito aos cuidados de maneira integral. De maneira integral, não é só financeira. Legal. Olha só, não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, porque chegaram mais aqui, mas tem o Insta da Maísa ali, ó, a Raúba Maísa Nodari. Vocês podem entrar em contato com ela, vou deixar ali o Face para vocês, está lá. Vocês podem mandar a pergunta para ela e outros assuntos que vocês queiram relacionados aqui no nosso Vermais também, mande para ela, que ela vem novamente aqui tirar suas dúvidas e interagir, como ela fez nessa tarde tão gostosa. Você viu que interessante? É bom todos os pais ficarem atentos. Como falamos de responsabilidade, né, para todos os papais e mamães aí também ficarem atentos. Vocês viram o programa de hoje? Show. Maísa, muito obrigada. Obrigada, eu. Volto mais vezes aqui. Volto, é um prazer. Então, tá bom. E vocês em casa, obrigado aí pelo carinho, audiência, lembrando que a gente tem nosso encontro amanhã, né, às 14h15, coladinhos do Balanço Geral. Bom final de tarde para vocês e até amanhã.